Música A Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho promoveu uma campanha na Semana de Prevenção e Conscientização de Lerdort. A iniciativa do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, ressalta a importância da saúde física e mental dos trabalhadores. O evento aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro. Tinha muito essa discussão das lesões por esforço repetitivo, era uma doença desconhecida. Até então ninguém tinha noção do que isso se tratava. E depois de muita insistência da categoria dos bancários, de linkar isso com o nexo causal, linkando com o adoecimento no local de trabalho, depois de muita luta, muita insistência, até que por fim, depois de algumas décadas, a doença, a lere em si, foi reconhecida. Então a ideia dessa iniciativa é justamente para não apenas lembrar, mas principalmente conscientizar. Este evento realizado no centro da cidade, em que a grande circulação de pessoas, faz parte do cronograma de atividades da Semana de Campanha de Conscientização da Saúde do Trabalhador, realizada pelo Sindicato dos Bancários de Curitiba e região. Muito se ouve falar em Lerdote, mas nem sempre são conhecidas suas causas e seu significado. É importante a conscientização e o alerta sobre essas doenças, pois é melhor prevenir do que remediar. Eu acredito que tudo que você puder criar para melhorar a vida das pessoas ou alertar, ela é positiva. Então a criação de uma agenda positiva, uma parceria inédita entre a Secretaria de Saúde e o Sindicato, ele tem um alcance muito bom, muito grande. Você veja, na boca maldita, a gente poder entregar o material para as pessoas e poder dizer assim, frente a frente, olha, prevenir o melhor remédio. Então eu acho que é uma iniciativa louvável e tem que se repetir por vários anos. Mas o que significa Lerdote e como é possível diagnosticá-los? O nome LER, lesão por esforço repetitivo e Dorte, doença osteomuscular relacionada ao trabalho, eles são relativos à mesma gama de doenças. São doenças do tecido músculo esquelético, ou seja, dos ossos, dos tendões, dos nervos. E eles têm uma prevalência maior nos membros superiores, nos braços, punhos, cotovelos, ombros e a região do pescoço. A importância da prevenção de doenças físicas e mentais dos trabalhadores reflete diretamente na qualidade de vida e do trabalho. O objetivo nosso é estar fazendo prevenção, prevenção de ocorrência de agravos relacionados à saúde. E dentro desses, um dos agravos, justamente, são as lesões por esforços repetitivos. Isso é muito comum nas empresas, onde você tem trabalhos repetitivos, né? E que esse trabalhador, exercendo sua atividade, adoece e não sabe que aquele sintoma que apareceu pode estar relacionado ao trabalho. Caso ocorram doenças relacionadas ao trabalho, é fundamental que haja o tratamento adequado e que seja realizado o mais rápido possível. O trabalhador tem que ser tratado o mais rápido possível. Hoje, as questões do hortico, praticamente todas elas, só têm tratamento relacionado à fisioterapia com efetividade. Então, é necessário que a pessoa vá ao fisioterapeuta e faça o tratamento dele adequadamente. Mais uma vez, o Sindicato Cidadão entra em ação, com seu papel político e social. Para mais informações, acesse o site www.bancariosdecuritiba.org.br www.bancariosdecuritiba.org